Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo que está apenas começando, o governo prevê que auxílio Brasil e também investimentos vão equilibrar a economia nesse ano de 2022. Inclusive, um dos especialistas em entrevista à sessão especial do ministro Paulo Guedes, ele afirma que a gestão vai encerrar esse ano com mais de um trilhão de reais em investimentos contratados, por outro lado também vê dificuldades em aprovação de reformas. Eu sempre lembro em duas situações, a primeira situação, muita gente está recebendo hoje 400 reais de auxílio Brasil, hoje são 14 milhões e 700 mil pessoas, 14 milhões e 700 mil famílias receberam agora em dezembro, no mínimo, 400 reais. Agora em janeiro, a partir do dia 18 de janeiro, novas famílias irão entrar, aproximadamente 3 milhões de novas famílias também irão receber no mínimo mais 400 reais durante todo esse ano. Eu lembro, teve uma fonte que foi aprovada que foi a PEC 23. Se essa PEC não fosse aprovada, não teríamos 400 reais de pagamento. Teríamos aquele valor que foi pago em novembro. Vocês lembram? Aquele reajuste de 17,84%? Estão lembrados disso? Pois é. A mesma coisa para 2023. Deixa eu esclarecer aqui. Todo ano, o governo vai precisar de aprovar uma fonte ou um dispositivo para que seja pago o orçamento do ano recorrente. Ou seja, esse ano de 2022, ninguém irá receber menos do que 400 reais no auxílio Brasil, graças à PEC 23. Se não fosse a PEC 23, 400 reais não seria pago. E apenas aquele reajuste, ou seja, muita gente estaria recebendo agora menos do que 250 reais. Deixei claro? Essa é a situação. Lembre-se, com a PEC aprovada, 400 reais está sendo possível pagar. Pelo menos até o final do ano. Sem a PEC. Se a PEC não tivesse sido aprovada, você estaria recebendo menos do que 250 reais. Ok? Deixei claro? Então, se você ouvir alguém falando de que 400 reais o governo poderia pagar de outra opção, de outro jeito, com outra condição, esqueça. O governo, nesse momento, só está pagando esses 400 reais porque conseguiu uma fonte. E essa fonte se chama PEC 23. A PEC que foi aprovada, que garantiu a liberação de 106 bilhões de reais. Quando for em novembro, teremos novamente outra reunião. Para quê? Para definir o novo orçamento do próximo ano, 2023. Para que tenhamos a continuação dos pagamentos, precisa de uma fonte. E a fonte pode ser via a reforma da Previdência, tem uma reforma que, inclusive, eles estão falando muito sobre a receita. A receita. Existem outras fontes. Por exemplo, a aprovação da privatização dos correios e telégrafos e da Eletrobras. Inclusive, saiu uma matéria agora que está gerando muita expectativa sobre essa questão da Eletrobras. Alguns dizem que talvez não saia a liberação. O Congresso, inclusive, excluiu a privatização da Eletrobras no orçamento desse ano. Os parlamentares duvidam da agenda da venda de estatais do governo. Ou seja, é algo que vai dar dor de cabeça de novo. Ou seja, o governo faz reuniões e mais reuniões, mas a indecisão continua. Tá? Bem, para combater a iminente desaceleração econômica desse ano, causada pela escalada dos juros, o governo federal conta com a injeção de recursos do Auxílio Brasil e também dos investimentos privados para manter as atividades aquecidas. O secretário especial do Ministério da Economia, um dos principais conselheiros do ministro Paulo Guedes, o Guilherme Afefe Domingos, disse que o programa social lançado para substituir o Bolsa Família, que está pagando as parcelas de R$ 400, o que dá aí um empurrão na demanda em meio à corrosão do poder de compra dos brasileiros pela inflação. Já os marcos regulatórios e leilões promovidos pela União nos últimos anos devem contratar 1,2 trilhão de reais em investimento para os próximos 10 anos. Ele falou que, à medida que se abrem oportunidades, as pessoas vão investir cada vez mais. Foi uma entrevista que ele deu e a gente vem acompanhando sobre toda essa situação. A reestruturação de empresas atingidas pela crise econômica é um dos principais ou um dos pilares dos planos econômicos para os primeiros meses desse ano, 2022. Ele disse que a vacina está fazendo efeito, agora temos que olhar o outro lado, os que caíram, os falidos. Esses nós temos de levantar. A equipe econômica mantém a previsão de crescimento do produto interno bruto desse ano, 2022. 2022, tinha uma previsão para 4,13%. Esse patamar caiu. Hoje está em 0,4%. Ou seja, isso não é uma previsão nada satisfatória para aqueles que desejam que a população volte a melhorar. Mas para poder a população voltar a melhorar, ou seja, ter ganhos reais, tem que ter investimento. Sem investimento, o Brasil não vai para frente. Por falar em investimentos, existe uma situação que a gente vem debatendo e que cada dia que passa realmente está pegando corpo e couro. É a situação dos 600 reais. Você sabia que o Auxílio Brasil pode ser aumentado para 600 reais e que esses debates vão começar talvez em março para abril? Segundo o Valdemar, que é o presidente do PL, é uma das ferramentas que o governo irá usar se não reagir logo. Ou seja, para que o presidente possa ser competitivo nas eleições desse ano, vai ter que aumentar muita coisa, vai ter que ajudar muitas famílias, vai ter que ajudar muita população para que tenha esse feedback. Ou seja, tenha retorno, tenha um apoio popular. E para ter apoio popular, o ano foi mostrado isso. Em 2020, quando o governo resolveu pagar 600 reais de auxílio emergencial e 1.200 reais para as mães-chefes, se as eleições fossem naquele ano, o presidente estaria reeleito tranquilamente. Só que aí os valores foram baixando. 1.200 para 600, 600 para 375, muita gente ganhando aí 150 reais. Resultado, popularidade está começando a se comprometer. Por isso, a situação, os debates de 400 para 600 reais já começam a ser novamente debatido. Esse assunto é um dos que irão ser abordados nos próximos meses. Aumento do auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Por isso, muita gente tem que estar atenta, muita gente tem que ficar acompanhando aqui tudo o que vai rolar daqui nos próximos meses. Lembram, dia 18 de janeiro vai começar os pagamentos de 2022. Final do mês 1 vai receber os 400 reais. Final do mês 0, no final do mês do dia 31. Duas notícias. Novos beneficiários, cerca de 3 milhões de pessoas irão entrar agora. Vão se juntar os 14 milhões e 700 mil. E aí, será um total de aproximadamente 17 milhões de pessoas que irão receber 400 reais. Agora, nesse mês de janeiro. Retroativo. O governo disse que não é obrigado. Mas a gente sabe que, a gente já vinha falando isso, que o governo não é obrigado a pagar 400 reais. Mas é uma questão de sensatez. O presidente tem prometido e deve cumprir. Talvez não saia agora, em janeiro. Talvez não saia em fevereiro. Quando o recesso do Congresso acabar, os parlamentares vão voltar a trabalhar a partir do dia 1º de fevereiro. Muitos parlamentares já prometem que vão pressionar o presidente. Presidente, você prometeu, agora cumpra. Pague o retroativo da população. E é isso que a gente vai estar cobrando. Poderá sair. Talvez em fevereiro. Talvez em março. Mas quem vai pagar, deve pagar. É uma questão de melhorar a imagem diante da sociedade. Se prometeu, então honre. Ele disse, com o fim do Auxílio Brasil, ou melhor, com o fim do Bolsa Família, ninguém irá receber menos do que 400 reais no Auxílio Brasil. Resultado, em novembro o governo pagou a 13 bilhões e 200 brasileiros menos do que 400 reais. Podia ter pago a diferença agora, em dezembro. Poderia pagar agora, em janeiro. Mas aí o governo vem com uma dessa, que não é obrigado a pagar. Mas aí é aquela coisa. O presidente está de férias. Nesse momento, inclusive, está internado. A gente está acompanhando a situação do presidente. O ministro Paulo Guedes ainda está em férias. Volta lá para o dia 8, 9 de janeiro. O ministro João Romaneto com o ministro do Desenvolvimento Rogério Deistão, aí em Minas Gerais e na Bahia, acompanhando as vítimas das enchentes. Enfim, então muita coisa ainda será debatida nos próximos dias. A gente está acompanhando o par e passo. Por falar do presidente, ele está internado com suspeita de uma nova obstrução intestinal. O presidente foi levado para o hospital Vila Nova e está em São Paulo, na madrugada de hoje, segunda-feira, dia 3 de janeiro. E aí o presidente deixou o forte Marechal Luiz em São Francisco do Sul, Santa Catarina, onde celebrava a virada do ano e o recesso do final de ano, a final da noite de domingo e desembarcou na capital paulista por volta das duas horas da manhã. O médico Antônio Luiz Macedo, que é responsável pelos cuidados do presidente, desde a facada de 2018 estava nas Bahamas e espera o avião para avaliar o presidente assim que chegar ao Brasil. Em nota, o hospital informou que o estado de saúde do presidente é estável, mas que não há previsão de alta. Que dê tudo certo aí, que eu sei que o presidente se recupere. Afinal de contas, é o executivo, é o chefe da nação nesse momento. E a gente, lógico, torce que dê tudo certo, nesse momento delicado, nesse momento difícil. Olha, tem uma notícia também, que muita gente vem tocando na tecla, é sobre os cartões. Gente, deixar bem claro, independente se esses cartões forem confeccionados para começar a entrega em fevereiro ou março, os cartões antigos do Bolsa Família Amarelo continuam funcionando normalmente. Então, você que vai entrar agora em janeiro, você que não tem cartão do Bolsa Família Amarelo, e lógico, ainda não vai ter o auxílio, o cartão do auxílio, você pode receber via Caixa Tem, pagamentos online, ou usar um documento de identificação. Pode ser RG, pode ser CNH. Então, você poderá receber normalmente na Caixa, nas casas lotéricas, usando um documento seu. Lembro que quase 3 milhões de pessoas irão ser adicionadas agora. Serão 17 milhões de pessoas nesse mês de janeiro, pelo menos essa é a expectativa. Também teremos os pagamentos do gás, gás dos brasileiros, R$ 52,00, equivale a metade do valor do gás nacional. 5,58 milhões de famílias, as maiores famílias, as famílias mais volumosas, estarão sendo relacionadas agora, famílias de baixa renda. Mas o projeto, para pagar durante 5 anos, 30 parcelas, mês sim, mês não, é atingir 19 milhões de pessoas até setembro de 2023. Então, se você não for selecionado, selecionado agora, para receber o seu gás, fique tranquilo que nos próximos meses mais famílias serão selecionadas. Eu sempre digo que, através dos dois aplicativos, tanto o Auxílio Brasil, quanto o Auxílio Emergencial, aliás, o Auxílio Brasil quanto o Caixa Tem, os dois aplicativos, Caixa Tem e Auxílio Brasil, através desses dois aplicativos, os pagamentos irão se iniciar no dia 18, mas o sistema deve ser atualizado lá para o dia 16, 15 ou dia 16 de janeiro. Ou seja, você já poderá conferir se você estará aprovado ou não. Ou seja, se você estará nessa nova lista, já que o governo vai zerar a fila de espera do Bolsa Família, e se você estará nessa lista para receber o seu gás dos brasileiros. Então, é importante. Baixe o aplicativo Auxílio Brasil ou baixe o aplicativo Caixa Tem para você acompanhar tudo isso. Lembre-se, o sistema demora a ser atualizado, mas faltando um dia, dois dias, você já poderá acompanhar se você será selecionado e se você já estará nessa lista para receber o gás dos brasileiros. Se não sair agora, então esperar um mês, lá para o mês de março, já que paga no janeiro, fevereiro não paga, aí paga março, abril não paga, em maio é um mês sim, um mês não, a questão do gás dos brasileiros. Tá bom? A última informação sobre a questão dos pais-chefes, que eu sempre estou recebendo perguntas, você que é pai-chefe, você que conhece alguém que é pai-chefe, que recebeu auxílio emergencial no ano passado, cinco parceiras de 600, você sabe que o governo já está com 4 bilhões e 100 milhões para pagar 1 milhão 283 mil pais-chefes nesse ano. Não foi definida uma data, mas há relatos de que o governo possa começar a pagar de fevereiro ou ao mês de março. E aí vai ser feita uma grande seleção, observando caso a caso. Então, 1 milhão 283 mil pais, pais que no ano passado tinham um filho de menor de 18 anos, esses pais que não tinham companhia, o companheiro ou companheira, o cônjuge, enfim, e que recebeu apenas cinco parcelas de 600, deveriam ter recebido cinco parcelas de 1.200. Então, a data prévia irá fazer a seleção e você vai ter direito a receber 3 mil reais. Repito, o governo não definiu a data, mas há relatos de que esses pagamentos possam acontecer em fevereiro ou mês de março, e a gente vai estar acompanhando aqui passo a passo. Hoje, o saque-aniversário do FGTS, a Caixa Econômica Federal já autorizou, então quem nasceu no mês de janeiro já pode fazer o saque. Você que tem carteira assinada, conhece alguém que tem carteira assinada, já pode fazer o saque do FGTS, é o saque-aniversário, saque-aniversário. Tem a vantagem, quem está precisando, quem pode esperar, eu recomendo esperar, não fazer o saque, porque em casos de demissão é necessário esperar mais de ano para poder receber o valor integral. Então, se você fizer um saque-aniversário e for demitido daqui a um, dois, três meses, você só vai poder sacar os 40% do FGTS. O valor integral não vai poder sair agora. Então, fica ciente disso aí. Muito bem. Desejar-se um dia abençoado por Deus para você. Estou lá no Instagram, no blog Alex Silva. Excelente ano novo para você, para toda a sua família. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti